Que belo jogo, metido de bola comprida, boa bola aqui na esquerda pro Luan. Ele domina, se enrola um pouquinho no domínio. Marcação em cima dele, vamos ver, ele tem habilidade, ele entrou na área, ele cortou, caiu! Pênalti! Pênalti em cima do Luan! Uma hora isso ia acontecer. Não tinha jeito, né? O Luan tá jogando muito e o time do Confiança tá completamente disperso. Devagarinho, olhando pro goleiro. Olhando até o último minuto, gol! O ABC na frente, Luan! Numa cobrança clássica. Foi olhando pro goleiro, olhando pro goleiro, olhando pro goleiro. O goleiro não saiu, ele bateu fora do alcance do goleiro, na costura da rede, olha lá. Que cobrança linda do Luan, 1x0. Aí vem a retomada dessa bola, pintou o segundo, é só rolar de lado o Igor, o Igor, o Igor bateu! Gool! O ABC amplia com o Igor Leite, amplia no frasqueirão, numa retomada de bola. Ele penetrou livre, livre. Agora sim, isso é o futebol, né? Você toca pra quem tá mais perto do gol. Muito simples, Felipe Gué, que foi muito bem aí, olha aí, ó. Chamou a marcação, deu de lado. Não tem como não sair o gol assim, não tem como! Protegeu o Rodrigo, o Rodrigo expediu, mas ele bateu, cruzado, pintou! Mas tá, gol! Marcos Júnior amplia, e bem que o Tato avisou por aqui, hein? Os caras estão se enrolando, estão se enrolando na saída de bola, e não deu outra, não deu outra! Era vacilo total, de novo, na saída de bola! O Léo Ceará veio buscar o jogo, se enrolou com o zagueiro, e o Marcos Júnior entrou no segundo pau, fazendo 3x0 pro mais querido. Segue lá, Marcelo. Rodrigo Rodrigues, tem ninguém na área, chegando agora. O levantamento! Gol! O Erivelton foi chegando, foi chegando, e que jogada de fundo! E que jogada boa do Rodrigo Rodrigues, esperou a chegada de alguém, o Erivelton veio acompanhando, ele bateu pra dentro, amplia o marcador, o ABC, o mais querido, faz 4x0.